É isso aí meus amigos de Itapetim, estamos passando aqui na praça, hoje é domingo Olha aí como é que tá o centro de Itapetim hoje, puro tranquilidade Mostrando aqui pra vocês um pouco da cidade de Itapetim neste domingo Um dia tranquilo Não é eu sei o que eu faço aqui Pachorrinho na rua, bora compadre, dá licença compadre Pachorrinho não tá nem aí, despreocupado Olha aí a tranquilidade, como é que tá aí o Itapetim hoje Tranquilidade total O ventre imortal da poesia É isso aí, vamos encerrar por aqui Deus abençoe a todos Fico com Deus Um abraço